Olá meninos, tudo bem? Dando seguimento para nossa aula de Arduino Eletrônico Hoje nós vamos trabalhar com sensor infravermelho O que é um sensor infravermelho? Ele vai diferenciar cores claras e cores escuras Então é esse tipo de sensor que a gente coloca, por exemplo Numa lâmpada que vai se acender quando a pessoa passar Sabe aquelas lâmpadas de muro que você passa e ela acende, você leva um susto? Pois é E ele é muito usado também nos carros em seguidor de linha Por quê? Porque ele vai reconhecer o que é uma linha preta e o que é uma linha branca Mas isso aí, conforme eu vou calibrar ele aqui no lateral Ele pode reconhecer outras cores também Mas principalmente linha preta e linha branca Vamos ver como é que isso funciona? Segue o vídeo aí Então, esse tipo de sensor, ele usa saídas analógicas, tá? Então, o primeiro teste que a gente vai fazer com ele Vamos usar a saída A1, ok? Poderíamos usar qualquer saída analógica Mas eu vou usar aqui A1 Lembrando que vermelho positivo na saída positiva Ou na entrada positiva Ou na entrada positiva, tá? Opa, aqui é da A0 A1 é aqui Então, ó Vou apertar Marrom Na entrada negativa Ok E o S é o laranja Que é da informação que ele vai ter, tá? O preto, eu e o vermelho são positivos e negativos Que são a eletricidade E o S é a informação que ele vai ter De como ele vai fazer pra funcionar, ok? Esse sensor que a gente vai fazer Eu vou colocar como se fosse uma luz de... De... De muro Que eu tava explicando, né? Que eu tava dando um exemplo Ok? Então, eu vou ligar um LED Na saída D3 Ó D3 Aqui E aqui Essas saídas e entradas aqui Vocês já viram bastante Então, eu não vou entrar muito na... Ainda deles não, tá? Mas é positivo vermelho e marrom negativo, ok? Agora eu vou fazer o seguinte Deixa eu focar a tela na... O controle na tela O celular na tela Pra vocês verem... Como que eu vou fazer a programação, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o flash Ah, se não tem que lidar primeiro aqui Deixa eu voltar com ele no flash Então, vamos lá Eita, que maqui ficou muito lindo Não consigo mexer Ó, botão direito Executar como administrador Isso aqui já deve ser decorado, né? Se eu sento a mesma coisa Então, é... Como o meu sensor vai trabalhar dependendo de outra função Então, por exemplo, meu LED pra atender ele vai depender Se o infravermelho vai captar escuro ou claro No caso, né? Então, eu vou colocar uma variável Tá? Essa variável aqui Eu posso colocar outra letra Colocar presente P de presente Não, eu gosto de trabalhar com chifra E se eu colocar uma outra letra Eu... Eu... Depois que eu perdi Mas vocês podem colocar Que é tipo de letra, tá? Pra gente ficar só sabendo depois Que vocês vão colocar a mesma letra embaixo Ok? Então, eu tô dizendo Com o meu sensor Que o meu variável Tá desligada Ok? Então, 0 É o X Tá bom? E agora Eu vou ir pro comando C Não, perdão Toda vez eu... Eu pulo Lá na frente, né? Agora eu vou pro meu infravermelho Bem pro vermelho Eu vou dizer Qual que é a minha variável É X? É X Em qual saída que eu coloquei ela? Na 1 Ok? Agora sim Eu vou no comando C E vou colocar Sempre que X For igual Igual A 1 O que eu tô dizendo aqui? Sempre que minha variável Estar focando Claro Tá? O meu LED vai Desligar Então, sempre que eu tiver Na cor clara O meu LED vai desligar Ok? Qual que é a saída que tá meu LED? D3 Posso abaixo D3, né? E aí Cabeça Pronto Ok? Então, eu vou pegar o outro comando C E vou colocar de novo Outro LED Lembrando que o seu vermelho Eu coloco em cima, tá? Ou qualquer outro tipo de sensor Que vai trabalhar em função Que o LED O LED Ou a campainha Eu vou trabalhar em função Desse sensor Então, eu só coloco ele uma vez Tá? Por isso que eu tô repetindo a função Ok? Então, em vez de eu colocar de novo ele Eu só coloco a função Beleza? Então, aqui Toda vez que o meu X For Menor Que 1 O meu LED Vai Camila 3 Vai Desligar Ok? Ok Passar aqui pra ver se é tudo ok Tudo certo pra você programar Aí, aqui Eu vou gravar, né? É... Vou colocar Não sei Sensor de... Sensor de infravermelho Infra... Opa... Infra... Infra... Vermelho E LED Vou colocar Colpe Ok? Aí, agora aqui Eu vou falar Opa! Não tá na... Não tá aí Preciso de colocar o USB Então, vamos lá Coloquei Coloquei Aqui O tio tá sem fita isolante Mas o ideal seria uma fita isolante na mesa, tá? Pra gente fazer o teste Mas como tipo Como todos nós Tivemos evitado Que tá sem de casa Eu peguei Coloquei Estrutura preta Pra fazer O teste pra vocês, ok? Então, vamos lá, ó Deixa eu só virar a câmera aqui Pro local certo Só um pouquinho O nosso teste Se ficar meio escuro aqui Vocês procuram entender o tio Porque se eu colocar flecha aqui Vai atrapalhar o meu sensor, tá? Com qualquer tipo de claridade É normal Vai atrapalhar Tem o meu LED aqui Meu LED Deixa eu diminuir um pouquinho Aí Meu LED E minha estrutura preta, ó Lá atrás, tá vendo? Então agora, ó Tá no branco Tá no preto Tá no branco Tá no preto Tá no branco Tá no preto Isso aqui Ao invés do LED Eu poderia ter colocado um motor Então eu digo o seguinte Quando estiver no branco O meu motor vai parar Perdão Desculpa Quando estiver no preto Meu motor vai parar Quando estiver no branco Ele vai andar pra frente Tá? Então aí Toda vez que acontecer isso Isso que aqueles seguidores de linha Só nos deixei do seguinte Porque aí O motor da direita vai parar O da esquerda vai continuar E assim por diante, tá? Aqueles carrinhos Trabalham com dois motores E dois infravermelhos Tá? Cada um Infravermelho Vai comandar o motor Ok? Então Na sala A gente vai ver se a gente faz Um carrinho daquela Tudo bem? Gostaram? Então esse é o vídeo E aí Na próxima semana A gente damos continuidade As nossas aulas Sobre arduins Ok? Fique com Deus E até a próxima Fui!